Em Prudente, os usuários do transporte coletivo enfrentaram transtornos mais uma vez em um ônibus na zona leste da cidade. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente, está na região central de Prudente. Nakato, bom dia pra você. Qual que é a nova, né? O que rolou dessa vez? Olha, Casa Grande, foi o travamento de uma plataforma usada para embarque e desembarque de cadeirantes. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso aconteceu numa linha do itinerário aí da empresa da Prudente Urbano, que faz a rota do Jardim Itapura, na zona leste, até o Jardim Mediterrâneo, na zona oeste da cidade. Isso causou transtornos e também atrasos. E tudo isso foi registrado pelo celular, o vídeo foi postado pelo aparecido Toledo nas redes sociais. No vídeo, dá pra ver a plataforma travada e os usuários precisaram ali ajudar uns aos outros para desembarcar, né? Descer do ônibus. Inclusive havia idosos, viu, no veículo. Essas pessoas que estavam no coletivo tiveram que descer pela porta da plataforma porque já tinham passado pela catraca e não era possível voltar para a parte da frente do ônibus. As pessoas que estavam ali no momento reclamaram bastante da situação e falaram também dos constantes atrasos nas linhas. A empresa se manifestou por meio de nota. A advogada Renata Moço informou que foi um problema pontual e o motorista chegou a chamar a assistência técnica da empresa, mas acabou cancelando o chamado porque ele mesmo conseguiu destravar a plataforma depois que o vídeo, né, terminou de ser gravado. E que o ônibus está apto para integrar a frota e não apresenta nenhum risco aos passageiros. A empresa pediu desculpas pelo transtorno, mas afirmou que situações como essa podem acontecer e que há toda uma estrutura de manutenção aí para os ônibus e que, se preciso, eles serão trocados. Casa Grande. É, uma situação que está se repetindo. A companhia assumiu aí o sistema de transporte para o Dente Urbano no mês de janeiro. A gente está aí quase no finzinho de março e até agora continua com uma série de problemas. Problemas recorrentes, é ônibus que perde o eixo no meio da rua, é plataforma de elevador para cadeirante que trava e deixa o povo lá dentro. Me dá as imagens novamente, na casa continua comigo aqui no telão. Olha só, pessoal, quero observar para você o seguinte, esse ônibus é um ônibus chamado de micrão. Ele é um pouco maior que o ônibus convencional, que o ônibus micro-ônibus e um pouco menor que o convencional. O detalhe é que ele só tem uma porta na parte da frente e uma porta no meio, ele não tem a terceira porta como em alguns automóveis, outros veículos, melhor dizendo. Ou seja, ou as pessoas faziam isso, que estavam ali a uma altura de mais de um metro para conseguir descer do ônibus ou então ficavam presas lá dentro. Pessoas que precisavam ir para o trabalho, pessoas que têm compromissos e ficam aí à mercê de um ônibus sem qualidade. A Renata Moço, pode voltar comigo, que é representante da Companhia Turna Cato, deu todo esse discurso para a gente, falou que realmente pode acontecer. É claro que pode, mas e a manutenção desses ônibus, como é que está? Será que essa manutenção não está falha? Não poderia ter sido evitado? Tem manutenção preventiva? É esse tipo de informação que a gente gostaria de esclarecer aos nossos telespectadores. Tem um ponto importante, a empresa falou que no próximo sábado vai fazer a entrega oficial, né, Nacato, de alguns ônibus novos que passam a integrar a frota de ônibus. A gente acompanha e fica de olho bem aberto em cima da Companhia Turna, porque o que está chovendo de reclamação não está escrito. Obrigado, viu, Nacato, ao vivo de Prudente.